Salve galera Zanjadim, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e meus consagrados Sejam bem-vindos a mais uma análise de mod meticulosamente bem produzida aqui no canal mais válido do YouTube E sim meus amigos, sim, do jeito que tá nesse título que vocês estão lendo aí, esse mod sim me deixou bolado E vocês vão entender aqui já já, mas antes é claro, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo Porque afinal de contas, esse mod tá um pouquinho duvidoso, mas esse vídeo aqui tá muito bom Então você vai deixar o like aqui agora e se inscrever no Kenelzinho caso seja a sua primeira vez aqui E logicamente se você gosta desse mod, na descrição vocês encontram o link para o próprio Então vamos começar aqui e eu queria mostrar a configuração que eu tô usando De vez em quando as pessoas perguntam a minha configuração, porque às vezes eu faço live E nas minhas lives aparece lá aquele traçadinho ao redor do personagem, traçadinho bonitinho Igual na versão de Nintendo Wii Hoje não vai ter esse traçadinho porque esse mod, sim, é absurdo, mas alguns mods eles bugam um pouco o gráfico do jogo E não tem como fazer uma configuração perfeita Então eu tô usando aqui a minha versão mais antiga do PCS 2, essa versão que eu já gravei vídeo Essa versão que eu uso desde 2017, tô aqui então em 8X e essa aqui é a configuração que eu tô usando Só que é claro, eu queria avisar pra vocês que não vai ter traçadinho nesse vídeo Vai ser aquela configuração mais seca, sem muito detalhe E é muito importante você vir aqui e ativar o Alpha, tá? Porque se você não ativar o Alpha vai ficar aquele efeito fantasma, feião, aquela sombra branca Uma sombra branca, né? Mas enfim, fica uma luz aí, um brilho muito forte na tela durante a gameplay E isso é bem chato Bom, o que que eu gostei desse mod? Ele tem uma tela inicial interessante Eu não sei ao certo porque que o criador colocou mangá, alguma coisa assim No título desse mod Porque esse mod não... Não convenhamos, não tem muita coisa a ver com o mangá aí de Dragon Ball Super Mas tudo bem Tem especiais do mangá, tem, ótimo Mas o que que acontece, cara? Esse mod, ele tá muito criminoso, velho Esse mod, ele tá muito criminoso E... Vamos lá Eu preciso ser sincero com vocês aqui agora Eu preciso ser sincero pra caramba Por favor Chega Chega de mod assim, cara Não, de verdade Como um amante de mods Dessa comunidade maravilhosa Que sustenta meu canal há tanto tempo Como um fã muito, sabe Amoroso de mods E tem caixa de 3 Eu preciso dizer, cara, chega Chega Já chega de mods Onde tu tem o Jiren com 14 barras de HP E tu tem o Goku Clássico com 3 Sabe, chega Não dá Já deu Ninguém, ninguém aguenta mais isso Tipo assim, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu acabei de jogar com o Black Freeza Vou fazer um torneio com ele E o cara, tipo assim Tem 15 barras de HP 15 barras de HP, mano De acordo com esse mod De acordo com esse mod O Black Freeza Ele é mais forte Sim Ele é mais forte que o Vegito Blue De acordo com esse mod Mas tudo bem Vamos começar Uma coisa que eu gostei nesse mod Ou melhor A única coisa que eu odiei nesse mod É essa questão da barra de HP Esse mod é extremamente desequilibrado Esse é o único problema dele Porque de resto, olha só Temos aqui o Kid Goku Tem o Master Kami Tem o... Mano, tem o Vovô Gohan aqui, velho Tem uma linha inteira aqui, ó Só de Dragon Ball clássico Tem o Kuririn Kid aqui, ó Tem o Chaos Tem a porcaria da Arely E a Arely tem uma barra da HP É mais que o Goku Mas tudo bem Aí aqui, ó Já tá organizadinho, ó Tem o Goku da saga Sayajin Aí vai ter o Vegeta Tem até o Osaru do Vegeta, ó Top, top, família Legal Badaras, badaras demais, né Muito bem Aí vai ter aqui o Kid Gohan Aí vai ter o Piccolo Vai ter o Piccolo... O Piccolo gigante, né Né, enfim Kuririn Tenshin Yancha Trunks Sabe, aqui, ó Sabe, um negócio assim humilde Tipo assim, se tu for focar Se tu for focar apenas em Dragon Ball Z O mod é legal Ó Chegou no Super Aí, porra, já começa nove barras de HP Aí, sabe, seis barras Seis barras eu já achei embaçado, entendeu Mas dá Dá pra tancar Aí chega ali o cara com nove barras de HP, mano Aí, meu chapa, aí Aí fica complicado de jogar Vou ter o Super Saiyajin Dois Três Vegito Vegito Super Saiyajin Vegito Buu Tá Vai ter o Vegeta Super Saiyajin Super Saiyajin 2 Vegito 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 Buu Tá Aí tem aqui o Gohan Legal Grande Saiyame Aí tem um Gohan Beast Ultimate Gohan Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 1 Belos PNGs Aí tem aqui a Videl com três barras de HP Aí tem aqui o Kid Go tem Trunks Ou melhor O Go Trunks e o Trunks aqui, né Go Trunks e o Trunks aqui Então, assim Já tem alguns mods que eu tenho Já faz um tempo que eu tenho postado, assim Mods Últimos mods Eles estão todos assim, velho Desequilibrado Aí tu quer fazer um torneio Tu quer tirar um X1 honesto Um X1 humilde E... Tipo assim Não dá, cara Não dá, não dá, não dá, não dá Esse mod aqui tá criminoso, velho Esse mod aqui tá muito criminoso Esse mod deixou bolado De verdade Já faz tempo que os mods estão saindo assim Já deu, cara Já deu Já tá bom Assim, tava legal antes Não tava tão bom Agora parece que piorou, velho Entendeu? Aí é Badaras Tudo bem Vamos seguindo aqui Por um momento eu achei que o Nappa tinha menos HP que o Raditz Tá E outra coisa que eu também achei um pouco ruim no mod É tipo assim Alguns personagens Tipo aqui o Freeza Olha só Todas as imagens do Freeza Sem exceção Todas Todas Estão muito boas No máximo Essa aqui tá paia No máximo Tá meio desnutrido, né Mas assim Todas as imagens do Freeza Tão muito da hora Todas Aí de chegar aqui no pai do Freeza Tá essa imagem tosca aqui Aí Sabe Olha só o Putter aqui Tá muito top essa imagem Muito top essa imagem Até a do Gula tá da horinha Aí tem alguns Fica meio estranha Fica meio paia Que eu não entendo muito bem, né Tudo bem Doutor Makijero Ano na 19 18 17 16 Mesmo HP pros 3, né Da hora Spopovit Majin Vegeta Dabura Babidi Fat Buu Super Buu Super Buu Goten Super Buu Gohan Não muda o HP, inclusive, né Aí Majin Buu Kid Buu, né Goku Breco Rose Seajin Inclusão Então assim O nome dessa ISO É alguma coisa com mangá Eu não sei Se era pra ser baseado no mangá Porque se for Não sei O problema é só o desequilíbrio mesmo Vou passar o Will todo reclamando disso Dispo Topo Jiren Broly Broly Mass Power E é isso Vai ter aqui também o Andrade 78, eu acho, né Granola E é isso Vai ter tudo aí do novo filme Dragon Ball Super Hero Que eu não vi ainda Se eu não me engano O Whis é o personagem mais forte do mod Ele é o único que tem mais de 15 barras Porque tem o Bruce aqui com 15 Igual o Black Freeze Aí tem o Whis com 16 E é isso aí Fazer então aqui o Randal vs Randal, vai Acho que não é uma boa ideia fazer Randal vs Randal nesse mod, né Não é uma boa ideia Mas eu vou pegar o personagem com pouco HP, vai No máximo 6 barras Esqueça não, porra Aí fica triste, né De lutar Vou pegar aqui o Gohan Especialzinho e pronto 1 com 6 e 1 com 7 Aí tipo assim Se eu quiser fazer uma batalha aleatória Aí Nossa, não tem como, cara Tá ligado? Realmente não tem como Eu vou fazer um torneio com Black Freeza Eu vou fazer um torneio com Black Freeza Pra vocês verem como esse cara tá roubado, velho Esse cara é um ladrão, mano Esse cara é um ladrão Muito bem Porra aí Por que a Kayle tem uma barra de HP a mais? Não importa Os mapas, né Se tem os mapas alterados Outros mais de boa Um detalhe importante Eles colocaram as músicas Que tem na beta americana Do Tenkaichi 4 Aí na minha opinião Já é um ponto bem positivo, né Tu tem as opções bem legais de música Aí, ó Eu tô usando aquela configuração Que deixa o jogo sem muito detalhe, né Fica liso as skins Tem muita coisa Aí, ó Um mod legal seria todo mundo Com esse exato tanto de HP Mas é isso Keno Crush? Freula essa, mano O Keno Crush mesmo É um dos belos nomes de ataques especiais, né Ao menos a dublagem dos personagens não parece estar bugado, né Acontece muito nos mod também Já tá lá o Goku com a voz da 18 Temos Android Barreira aqui Topzera Ah, qual foi? Aí, transformou Não recuperou o HP não, né Beleza Ah, aí ficou duro, né Ah, qual o Max Eu soube isso, velho O cara fica duro assim do nada Ah, qual foi, velho A menina transformou Virou o Brolho aqui, né Duraço Muito bem Ah, que um efeito Strike, né Que delícia Aí, badarou demais Badarou demais Badarou demais Ah, tomou no kill, minha princesa Vá simbora GG Galera, foi mal corte brusco no vídeo Eu tive que atender a porta O pessoal da patch veio buscar o Klaus pra banhar, né Não consigo banhar o Klaus em casa Não tem como A não ser que eu queira que ele fique podre, né Por uns dois dias Muito bem, Klaus chegou Com essa voz aí, meu, duvidosa, né Gohan, vamos lá Nunca errou, né, Gohan Nunca errou um ataque a essa distância Nossa Todas as barras verdes, velho Todas Duvido que eu fique duro pra ela também, né Mano, eu acho que o tamanho dessa skin daqui Eu tô meio errada, né Tipo assim, não era pra ela ser menor que o Gohan Mas beleza Ó, o Mazenco Minha consagrada De trabalho, né Rapaz Tô dizendo Tô dizendo Aí é padara demais Eu vou lhe dizer Mazenco Minha consagrada Me dê trabalho, não Ela realmente acha que vai ser safada essa, né Nossa Eu tenho uma hora de ser Atrapalhado na hora do meu Mass Power Ah, ficou grande pra caralho agora do nada, velho Show you motivation Beleza Beleza, eu sei que era só Ela segurar a bolinha Ela já tem bem Mas mesmo assim, tô triste Tô puto agora Ela não vai sentir a porcaria do golpe, né Que coisa boa Ok, ó De trabalho, não Tá uma vida chata, velho Tá bom Vou acabar com a alegria dela Ah, eu ataco Não dá pra segurar a bolinha, velho Não dá pra segurar a bolinha Ah, para Tô puto agora Mano, só para de me dar trabalho, cara Já deu Já chega Tô puto pra caralho com esse jogo agora, mano Move set Move set Tá setado aí, ó Parece que sim, né Eu tenho um move set só Mas é isso Já deu, Kay Já deu Já deu Você me irritou muito E quem eu ia se pedir a cabe agora Porque eu já tô puto Valeu Tchau